Tops da Arruchadeira Acompanha o solinho, o popo vai no chão Mais um hit pra bater nesse verão Acompanha o solinho, o popo vai no chão Mais um hit pra bater nesse verão O grave bateu, a peita no chão Vai no chão, vai, vai no chão Solta o swing do mano Vai no chão, vai, vai, vai no chão Vai no chão, vai, vai no chão Eita! Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai, vai no chão Lipe nessa rebede e demora, vai O grave bateu, a peita no chão Vai no chão, vai, vai no chão Eita lasqueira Agora vem com o mano, vem com o mano Acompanha o solinho, o popo vai no chão Mais um hit pra bater, vem com o swing do mano, vem Acompanha o solinho, swing da safona Mais um hit pra bater nesse verão O Gabi bateu, rabeta no chão, vai no chão, vai, vai no chão, vai Bota rabeta no chão, vai, levanta, bota rabeta, vai, vem O Gabi bateu, rabeta no chão, dá um play, tio Solta o swing do mano, vai no chão, vai, vai no chão O Gabi bateu, o Gabi bateu, o Gabi bateu, rabeta no chão Solta o swing do mano, dica, tica, tica, tica Dá um play, tio Abre a cadarra, atualizando O Raí, bota aquele timbizinho dos corações apaixonados Pra não dizer que a percadabra não fala de amor Mentira Emporra de coração, eu quero ver É tudo de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Pronto, swing De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Que porra de coração, eu quero ver É tudo de quatro, de quatro, de quatro, de quatro É tudo de quatro, de quatro, de quatro Ela só quer amor e eu quero a bateteira Ela só quer beijinho, e eu quero a noite inteira Ela só quer amor, e eu quero a batedeira Ela só quer beijinho, e eu quero a noite inteira Que porra de coração, quero ver tu De fato, de fato, de fato De fato, de fato De fato, de fato, de fato Solta... Que porra de coração eu quero ver Anny Tchucala, 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 tchucala Tchucala, 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 tchucala Qual o swing do sol ludu Ad COM OIS Qual o swing do mar Faz um sozinho apaixonado O povo quer falar de amor Ela só quer amor e eu quero a batedeira Ela só quer peixinho e eu quero a noite inteira Ela só quer amor e eu quero a batedeira Faz um coração aí, faz um coração pra mim, faz Que porra de coração eu quero ver É tudo de quatro, 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 de quatro Que porra de coração eu quero ver Faz um coração Coração no apaixonado Só um swing Faz um coração pra mim aí Todo coração apaixonado tem um pouquinho de putaria Tônica na brava, tal e cedês moral Atualizando Galpante um Meu ex é feio Faz um quadradinho Meu ex é feio Faz um quadradinho Meu ex é feio Vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar É bola bem gostoso e vai descendo sem parar Já dançou comigo, já fez o que eu mandei É bola bem gostoso e vai pra pirraça seu ex Meu ex é feio Faz um quadradinho Meu ex é feio Vem, faz, faz, faz Seu ex é feio Solta o swing e tu manda em pé Faz um quadradinho Tônica na brava, vem Faz um quadradinho Seu ex é feio Faz um quadradinho Seu ex é feio Agora desce assim, ó, vai Vai tá sendo bem gostoso 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 Aí tá de olho em você, meu neguinho Seu ex é feio Faz um quadradinho Seu ex é feio Faz um quadradinho Faz um quadradinho Empina a budinha gostosa, vai Faz um quadradinho Seu ex é feio Seu ex é feio Swing, tônica na brava Atualizado Seu ex é feio Vem pra cá, menina, vem Vem pra cá, menina, vem fazer o que eu mandar Rebola bem gostoso e vai descendo devagar Já dançou comigo, já fez o que eu mandei Rebola bem gostoso, bate e rasar Seu ex é feio Seu ex é feio Faz um quadradinho Empina a budinha gostosa, faz um quadradinho Seu ex é feio Faz um quadradinho Seu ex é feio Faz um quadradinho Seu ex é feio Faz um quadradinho Solta o soninho gostoso, vai Solta o swing do marão Complete um Solta o swing Tic, 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 tic Tá tocando em todos os paredões Abracadabra Caralho, viado Atualiza aí, vai Complete um Olha o menino raio Bonde da terrorista Ela convocou o bonde Ela vai descer pra pista Elas não tão de brincadeira É o bonde da terrorista Eu viajei Nesse teu rebolado Eu viajei Nesse teu rebolado No grave Ela vai em cima No pique Ela vai embaixo Solta o swing do marão Atualiza aí, bebê Estúdios Estúdios Mr. King 779-904-6269 É Abracadabra É a tribo Ela convocou o bonde Ela vai descer pra pista Elas não tão de brincadeira É o bonde da terrorista Eu viajei Nesse teu rebolado Eu viajei Nesse teu rebolado No grave Ela vai em cima No pique Ela vai embaixo No grave Ela vai em cima No pique Ela vai embaixo No grave Ela vai em cima No pique Ela vai embaixo No pique No pique Ela vai embaixo No pique Ela vai embaixo Vai no chão Vai no chão No pique Ela vai embaixo No pique Ela vai embaixo No pique Solta o swing, mano No pique 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 Ei galega Mostra que você arrasa Ei morena Mostra que você arrasa Faz o movimento Pra estigar os quebrada Tira tua brava Que pato Nois bate palma Vai jogando Essa forção Vai jogando a rapa Na disputa Das botanca Vai jogando Vai jogando Dumbum Dumbum Vai quicando Dumbum Vai descendo Dumbum Eu disse vai E estou falando Vai jogando Dumbum Vai quicando, dum-dum-dum, vai jogando Solta o swing do mano Compleitinho Caralho O Gogo Boyzinho diz caralho Rai Compleitinho Ei, galega, mostra que você arrasa Ei, morena, mostra que você arrasa Faz o movimento pra esticar os quebrada Tira a sua perda que perto não se bate palma Vai jogando essa porção Vai jogando a bunda pra disputa das potancas Vai jogando essa bunzã Vai jogando a bunda na disputa das potancas Vai jogando, dum-dum-dum, vai quicando Dum-dum-dum, vai quicando Dum-dum-dum, eu disse vai quicando Vai quicando, dum-dum-dum, vai descendo Dum-dum-dum, vai quicando Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Mas ela veio me xingando Enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Solta o swing do mundo Aê, aê Tão menino, aê Solta o swing Abra a cadabra Sucesso do GD Mas ela veio me xingando Enchendo o saco, perguntando quem é essa perua Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Só o swing da minha namorada Mas poderia ser O nome dela O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela não é minha namorada Mas poder mais uma vez Vem comigo, vem, vem O nome dela é Jennifer Solta o swing É minha namorada É minha namorada Mas poderia ser Não é minha namorada O nome dela é Show Abre a cadabra Abre a cadabra Batgir De tegric Abre a cadabra Dut, tchachachat Dut, tchachat Abre a cadabra Cie, 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 cie Solta o swing, solta o swing, solta o swing Acho que tá gostoso aí Atualiza aí, bebê É mais um do Abre Cadáver, é mais um do Mano Preto Solta o swing do Mano Elas gostam da cachorrada É o menino raiz na safona, vamos nessa Vem com o Mano Preto assim Arrastei ela pro quarto, comei sua cachorrada Chamei ela pro canto, ela já tava pelada Ela gamou em mim porque eu sou foda na cama Sequência de match, match, sequência de toma Toma, 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 toma Match, 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 swing do Mano Toma, 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 toma Match, 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 swing, toma Toma, 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 toma Match, 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 swing gostoso Toma, 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 toma Match, lá no Mermel elas já tão fazendo assim no funk, ó Ela gosta de costa, gosta de quatro Gosta de lata, ela gosta de frente Ela gosta de costa, gosta de lado Gosta de quatro, ela gosta de frente Ela gosta de costa, gosta de quatro Gosta de lado, ela gosta de frente Ela gosta de costa, ela gosta, ela gosta Joga tá sempre bem Toma, 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 toma Match, 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 swing Toma, 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 toma Match, 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 faz o swing do Mano Toma, 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 toma Mete, 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 mete Mete swing, swing Toma, 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 toma Mete, mete, mete Dibibibibá, do leite Ó swing, salindo sucesso Atualizando Arrastei ela, vem Arrastei ela pro quarto, comei sua cachorrada Chamei ela pro canto, ela já tava pelada Ela gamou em mim porque eu sou foda na cama Sequência de mete, mete, sequência de toma Toma, 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 toma Mete, 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 mete Mete swing do mano Toma, 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 toma Mete, 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 mete Zê pro story, ó Toma, 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 toma Mete, 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 mete Mete swing Toma, 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 toma Mete, mete Solta swing do funk pra cada set aqui, ó Ela gosta de costa, gosta de quadra Gosta de lado e ela gosta de frente Gosta de costa, gosta de quarto, gosta de lado, ela gosta de frente Ela gosta de costa, gosta de quarto, gosta de lado, ela gosta de frente Ela gosta, ela gosta, ela gosta, ela gosta Toma, 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 toma Mete, 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 mete o swing Toma, 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 toma Que swing é esse, menino? Mete, 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 mete Mete o swing do mano Toma, 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 toma Mete, mete, mete Toma, 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 toma Mete, 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 mete Aquele soninho de escala de um que todo mundo sabe 073, coach, meu parceiro, tamo junto, Zé com história É o Swing e uma topa rochadeira Rapaz, esse negócio aí tá errado, rapaz Eu falei Swing do Mano, é o que que é isso aí, Lu? Ei, cachorro, é o Swing do Mano, rapaz É bagunçado o negócio da Swingueira Solta o Swing do Mano, complete Pois é isso aí, Lu, velho É desse Swing que eu tava falando, cachorro Vai, fica gostoso, abre a cadáver Se liga no papo, se liga no papo Se liga no papo, é tudo nosso até o final Vai, solta o pancadão, pras novinha ficar no grau Solta o pancadão, pras novinha ficar no grau Vai, no grau, vai, no grau, vai, no grau, vai Eu solto o pancadão, pras novinha ficar Solta o Swing, vai, vai Solta o Swing, no grau, vai Solta o Swing, no grau, vai É hora das solteiras balançar o bumbum Esse é o swing do mano O bagulho é sério e só tá no aquecimento O bagulho é sério e só tá no aquecimento Solta o swing que é a onda do momento Solta o swing do mano que é a onda do momento Vai no aquecimento, vai no aquecimento Vai no aquecimento, é a onda do momento Vai no aquecimento, as alveias tudo descendo, subindo O bicho tá pegando, solta o swing do mano Agora é do vez, vamos fazer aquele swing do baixo Solta o swing Solta o swing, solta o swing, vai no aquecimento Solta o swing, solta o swing Agora é a hora do meu menino rair com essa onda É diferente Eita! Meu play 2 Solta o swing, solta o swing Vai aquecimento, vai aquecimento Pique pique nas teclas, é com você meu filho Vai aquecimento, vai aquecimento, vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão Solta o swing Solta o swing, solta o swing É o swing do mano, rapaz Que negócio de baixo, de reggae Que negócio de... BING 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 BING